Mamãe tá arrumando a geladeira, vem cá, vem. Ei, sai daí, sai. Vem cá, papai, vem, filho. Acabou. Oh, meu Deus. Quer um danoninho, quer? Mamãe, dá tudo molhado aqui, filha. Tu cai, vai pra lá. Vem cá, quer danoninho? Cuidado, devagar pra não cair. Devagar isso, devagar, devagar, devagar. Devagar pra não cair, minha gordinha. Quer um danoninho, quer? Papai. Oi. Você quer um danoninho, quer? Quer? Quer danoninho, quer? Pega um danoninho pra mim, dá pra ela, pega. Pede mamãe danoninho, fala mamãe, quero danoninho. Pede mamãe danoninho, vai. Papai. Oi. Pede mamãe danoninho, pede. Oi. Pede mamãe danoninho, pede mamãe danoninho, pede mamãe danoninho, pede. Ah, vai sair e dar beijo. Beijo gostoso, gente. Eu não vou ficar alimentando, não, porque ela vai começar a chorar aí. Ah, não. Oi. Vem cá, papai, vem. Vem cá. O que você quer? O que você quer, gente? O que você quer? Mamãe. 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 Ai, gente. Sabe? Você quer titoer? Não. Você quer... Estátua? Estátua? Vão na cabeça, vão na cintura, um pé na frente, outro lá atrás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua. Isso daí são espiões ou são realmente... Pai, pai, pai. Não. 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 Pai. Pai. Oi, meu amor. Pai. 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 Oi, 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 oi. Ponto, ponto, ponto. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Papai já sabe o que você quer. Papai já sabe o que você quer. Não sei. Você quer ficar aqui para poder ver a mamãe, né? Papai já sabe o que você quer.